Estamos aqui hoje com o nosso quarto encontro do SCFV, as crianças do projeto Algodão Doce, em comemoração aos aniversariantes do mês de maio e também temos a presença do Conselho Tutelar com o tema Maio Laranja. Trazer esse momento aqui com as crianças é muito essencial. Exatamente, como diz, SCFV é fortalecimento de vínculos com eles, tem o nosso encontro com o boxe, violão e balé, no qual uma vez ao mês a gente reúne aqui no Salão da Melhor Idade. Esse momento aqui com o Conselho também é de conscientização. Exatamente, igual hoje estamos com o tema do Maio Laranja, o abuso infantil, que estão sendo explicados, trabalhado esse tema e todo mês nós temos um tema diferente.